Aplausos 3 5 9 10 12 12 13 13 14 14 15 Amém. 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 Vamos a dar este fuerte aplauso. Adiós, Miguel. Chicos, estamos en vivo. Estamos en vivo. Vamos aí, bailar. E ninguém descansa até que veja esta focinha mais deluciente que é a punta do Espada State. A trabalhar! Mas não! Porque há crianças que se dedican a ser fãs. Nunca lo intentaré! Já não vou tomar aqui com os espalos aqui nos cachigan porque aqui nos machacan a ir de aqui. Já não vou tomar sin família e sin boca nos cofres reguladas. Quero que vibras! Quero que eu que eu vou cuidar! Cuidado! Juntos para lutar! A chutar! Vamos lá! Já não vou tomar aqui e não vou tomar aqui com os espalos com os espalos que eu vou cuidar! E nós vamos lá! E nós vamos lá! E nós vamos lá! E nós vamos lá! Nós vamos lá! Agora que tenho pesadillas que eu vou dar na hora de chorrar Eu não tenho papas, que é um papá cheio Mas eu tenho outra pareça que morar Que caralho, que caralho, que caralho Nunca 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 nunca, que caralho Que caralho, que caralho, que caralho Cantar os novos que nem daqui Se atrapa os quebrir, que tuvi Que caralho, que caralho, que caralho Que caralho, que caralho Benvio que te caralho Que caralho Que caralho E aqui meu pai Agora eu tenho papas, que tuvi E aqui meu pai Que caralho Que caralho Que caralho A etc E eu tenho photos A chale eu estou because Música Música